Se eu pudesse mudar De repente Fazer algo bom Pra te ver Mais contente Mas não é fácil Ter que lembrar Tanta coisa Que me faz sofrer Outros ares Outra direção Outro em seu coração Se quiser eu pudesse entrar No seu mundo Pra te conhecer Ser mais seu A cada segundo Carregando a desilusão Essa dor que me fere a razão Por onde eu ando Só vejo você Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra esquecer Se quiser eu pudesse mudar De repente Fazer algo bom Pra te ver mais contente Mas não é fácil ter que lembrar Tanta coisa que me faz sofrer Outros ares, outra direção Outro em seu coração Se quiser eu pudesse entrar No seu mundo Pra te conhecer Ser mais seu a cada segundo Carregando a desilusão Essa dor que me fere a razão Onde eu ando só vejo você Não dá mais pra esquecer Você é tudo Onde eu ando só vejo você Não dá mais pra esquecer Onde eu ando só vejo você Onde eu ando só vejo você